A nossa receitinha do dia hoje, estou vindo com uma grande novidade no canal, uma abençoada, o nome dela é Zuleika Ribeiro, me mandou uma receitinha do Sazon caseiro para feijão, fácil, fácil de fazer, estou fazendo aqui com temperinhos desidratados, do jeitinho que ela mandou, olha aqui gente, o que vai nessa receitinha, duas colheres de sopa cheia de alho desidratado, duas colheres de sopa cheia de cebola desidratada, duas colheres de sopa de colorau, oito folhas de folha, gente, oito folhas de louro, a mãe rolou a língua, José, fazer o que, né gente? Olha isso, mas é assim mesmo. Então, a gente vai colocar, está aqui, eu dei mais uma incrementadinha aqui gente, aqui na minha cidade a gente consegue comprar esses temperinhos em feiras, já vem totalmente desidratados, mas aqui na minha cidade não tem, quero fazer, o que é que eu faço? Você vai pegar o seu alho, né? E vai cortar ele todinho ali bem fininho e vai levar ao forno, no forno ali para ele desidratar, mas vai ficar de olho. Ele vai secando, secando, aquela agulha dele vai secando e ele fica totalmente seco, com a cebola também. Passa ela no ralador e ela já vai sair fininha, olha o jeito que fica, olha isso. As tirinhas super secas. Aí, leva também, fica de olho para não passar do ponto e não queimar. Então, aqui tem duas colheres de sopa bem cheia de alho desidratado, duas colheres de sopa de cebola desidratada. Eu mando incrementar com duas colheres de sopa de cebolinha desidratada, gente. Será que vai ficar bom? Será? E aqui, oito folhas de louro, gente, que é perfeito no feijão. E as duas colheres de sopa de colorau, que a maioria aí tem, né? Esse aqui é ótimo para tudo. O que a gente vai fazer com eles aqui é só bater. Vou bater, vou levantar aqui. No meu multiprocessador, segurando para não tremer. Pois é, gente, essa fofa que nos mandou. O Leica Ribeiro, Vânia, passa para os seus seguidores, que é perfeito aí. Olha isso aqui, ó, colocando. Gente, a barulheira na rua, se não passar alguém para fazer barulho aqui. Hum, não está normal, né? Olha isso. E aqui o nosso colorau. Aí você pode fazer, ah, eu tenho um restaurante, eu quero fazer. Pode dobrar as quantidades aqui, né? Faz um potão ali para fazer, né? Gente, é uma colher de sopa, bem cheia, para um quilo de feijão cozido, né? O sal é a gosto, ele não enfia um pé no sal, viu, gente? Porque o sal, no começo que a gente está mais jovem, não tem problema. Mas quando a nossa idade chega, a pressão alta vem, porque o sal demais retém líquidos no corpo, né? E aí a pressão da gente sobe, então não pode. Como aqui o dela está tudo seco, né? Ela banha o sal, é a gosto. Depois que coloca... Eu, no meu caso aqui, gente, que está indo colorau, na hora que eu for afogar o feijão, eu vou dar esquentadinha no olho. Eu vou dar só uma triscadinha para dourar esse colorau. Já está com o meu feijão, linguiçinha e outras cositas más, né? A gente explode o buchinho ali e depois vai para a caminhada, né? Eu vou dar uma batida aqui, um pouquinho, vamos ver. Se demorar muito, eu tiro o barulho aqui do vídeo. Olha isso. Só para vocês verem que é nesse formatinho. Vou continuar batendo ali e já volto. Não é sabão, sabão. Eu não gosto de parar, gente. Só um minuto. Olha que abençoado. Terminei de bater. Vou focar aqui para vocês pertinho. Segurando. Olha aqui o nosso copinho. Está todo vermelhinho aqui. Olha que bonito. Vira um pozinho. Então, como ela falou, uma colher de sopa dessa é para um quilo de feijão. Aí o sal, vocês moderem no sal. Não enfiem o pé no sal. Vou colocar aqui no potinho. Esse potinho que tem tampa. Aí vocês podem fazer quantas receitas quiserem, né? Vai que tem um restaurante grande aí. Já faz logo um potão. Olha isso. Pegar tudo. Uma pequena, né? Para uma família. Porque é um quilo de feijão. A gente cozinhando um quilo de feijão e guardando nos potes pequenos congelados, né? A gente dá para dizer. Agora, quando é uma família grande, vai comer tudo rapidinho. Aqui, como é duas pessoas, né? Eu e meu esposo. Então, tem que congelar. E a gente vai pegando aos pouquinhos. Olha isso. Então, uma colher dessa, né? Para um quilo de feijão. Surpreendi. Gente, achei. Falei, abençoado. Vou gravar sua receitinha. Colocar seu nome no título do vídeo. Porque creio que vai estar ajudando muita gente, né? Uma coisa que não vai achar a cebola igual. Gente, se a pessoa querem falar álcool. A pessoa já viciou tanto em sabão. Que vai falar uma coisa e está falando outra. Não tem o alho, né? Desidratado. E como eu falei, a cebola vai poder fazer, né? Tem um forninho ali rapidinho, né? E ele vai ficar sequíssimo e pode fazer a receitinha, gente. Então, eu quero estar deixando aqui todos os agradecimentos. A Azuleika Ribeiro, abençoada. Muito, muito obrigada. Está passando essa receitinha. Que creio que vai ajudar muita gente, né? Porque no nosso país aqui, o nosso feijãozinho de cada dia não falta no nosso pratinho, né? Então, tendo o nosso temperinho aqui. E eu acho que vai ter gente que tem até o colorau aí, né, gente? No fundo da sua casa aí plantado. Pode fazer ali 100% natural. Então, vamos estar deixando todos os agradecimentos para a Azuleika Ribeiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá muito like no vídeo aí. Se inscreva no nosso canalzinho das Donas de Casa. Vamos ajudar o canalzinho a crescer mais. Siga o canal no Facebook, Vânia Aventura Leandro. No Instagram, Vânia Dicas Caseiras. E lá embaixo está o contato comercial do canal, gente. No mais, fiquem com Deus e vamos arrebentar o buchinho agora. Que a Vânia vai fazer o feijãozinho usando uma colher dessa aqui. Podem estar colocando o que quiser. Uma linguiçinha, um beigo defumado, né? E só moderem um pé aí no sal. E se colocar tudo que eu falei aí, depois vai para a caminhada. Para perder todas essas calorias, tá bom, gente? Terminar com ele na tela. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.